Nessa noite de acampamento, vou contar uma história de como eu conheci meu amigo Geladinho e como surgiu nossa linda amizade. Lopers, eu já disse que eu não sou seu amigo. Ah, ah, quer dizer... Hoje eu vou contar pra você como surgiu nossa inimizade. Por incrível que pareça, eu e o Geladinho nos conhecemos através de uma aventura de sobrevivência. E o único jeito de os dois se salvarem era se ajudando como verdadeiros amigos. Eu já disse que não sou seu amigo, cara. Dá pra deixar eu contar a história? Faz alguns anos já, já não acho mais nenhum diamante por aqui. É melhor eu dar um jeito de conseguir mais, porque senão eu nunca vou conseguir comprar aquele terreno na cidade bananeira. Saiu um condomínio lá e eu quero muito comprar um espaço pra fazer minha casa no futuro, naquele condomínio. Mas pra isso eu preciso de muitos diamantes, praticamente um barro cheio. O problema é que eu já tô há uma semana aqui na cidade minerando nas cavernas e só consegui dois peques. Nem existe mais cavernas por aqui, só queria mais diamantes. Ô rapaz, você falou em diamantes? Sim, ué. Tô precisando encontrar muitos. Quero muito comprar um terreno nesse condomínio aqui. Ah, sei. Ouvi dizer que o nome vai ser Condomínio Bananeira. Mas enfim, conheço uma caverna congelada, cheia de diamantes. É sério? Você conhece mesmo e tem muitos diamantes lá? Ah, quer dizer. Conhecer eu não conheço, mas ouvi falar em histórias de uma caverna que tem praticamente diamante infinito lá. É a caverna de diamantes. Explodiu. Ahaha. É isso que vai acontecer, né? Meu Deus, cara. Deixa eu contar a história. De onde você tirou que a caverna vai explodir? Para de interromper a história, López Reverso. Você só pensa em caos? Ah, até parece que você quer saber dessa história, geladinho. Por que não? Eu conheci ele depois na caverna. Mas antes de chegar lá, eu não sabia de nada. Para de dar spoiler, geladinho. Volta para a história. Boa, Kiwi. Dá para vocês pararem de interromper? Vou voltar para a história de como eu conheci o geladinho. Então, eu tinha encontrado esse village que me disse sobre essa caverna de diamante. Ah, entendi, senhor village. Mais uma dúvida. Por que todo mundo não vai nessa caverna pegar diamante então e ficar rico, ué? Aí, que tal problema? Que eu ouvi dizer, essa caverna é totalmente congelada. E a não ser que você seja um pinguim ou um urso polar, você não vai conseguir sobreviver nela. Mas eu sou de lava. Eu posso me aquecer. Eu também não me congelo. É mais fácil eu derreter a caverna. Ah, não sei não. Ouvi dizer que lá faz menos 64 graus negativos. Lá é tudo congelado. Eita, lá é realmente frio. Mas eu sou de lava e água. Eu consigo tranquilo. Só me diz como faço para chegar até essa caverna. Ah, cara. Você tem que comprar um mapa que mostra o caminho. Mas cuidado, porque só chegar nela é um desafio arriscado de sobrevivência. Agora imagina o que tem na caverna. Eu nunca iria. Ah, o que tem na caverna? Muitos diamantes, ué? Monstros assustadores de gelo. Criaturas horripilantes. Agora eu tô gostando. É isso. Monstro caos. Quem chamou esse cara aqui? Para de interromper a história, meu. Ah, de novo, Lá Perseverso. Calma, meu. É só falar monstro que ele anima. É verdade, Kiwi. Calma aí, Lá Perseverso. O Willard estava com medo de ter isso na caverna. Mas ele nem sabia o que tinha lá. Ah, patético. Os Willards são sempre medrosos. Ah, como eu estava dizendo... Calma aí, Sr. Willard. Eu não tenho medo de monstro, não. Obrigado pela ajuda. Eu vou ir atrás dessa caverna de diamante. Tá de brincadeira, né? Que foi? Tá começando a ficar boa a história. Vai logo, continua. Ah, tá bom. Então eu fui direto pra essa caverna. Acabou que eu achei um mapa que dizia sobre uma caverna congelada. Então eu confiei em seguir ele. O problema é que esse mapa aí tinha dois caminhos. Um caminho curto e um caminho mais longo. E eu não sabia que o caminho longo era mais perigoso. Mas aí você vai dizer, então não é só ir pelo caminho curto? Então é só ir pelo caminho curto, ué. Agora não fui eu. Mas é verdade. Por que não foi pelo caminho mais curto? Porque o caminho curto estava manchado no mapa. E eu não saberia chegar até a caverna congelada por ele. Tô quase chegando onde eu conheço o geladinho. Como eu estava dizendo, o caminho diz que é por aqui. Tá de brincadeira. Tenho que subir essa montanha inteira? Olha o tamanho disso. O problema é que quanto mais eu subo, essa montanha mais frio vai ficando. Tô começando a ver neve já. Ah, o que é isso? Ah! Não! Eu tô afundando. Não, não. Isso é neve fofa. Não, não, não. O que é isso? Ai! É, parece que cheguei na caverna congelada. Mas não tô vendo diamantes. Não sei se essa é a caverna do mapa. Talvez eu entrei por outro lugar, porque eu caí no buraco. Ah, de brincadeira. O que é aquilo ali? É o lutante das neves. Ah! É melhor eu correr. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu trouxe na minha mochila. Late, banana. Não, Loper. Não posso lutar com aquele monstro, com a banana. Aqui. Espada, maçã, armadura. É isso. Vai, vai, vai. Veste logo isso. Pode vir, bichão da neve. Toma! Não, 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 não. Então, nesse momento, o monstro de gelo só me deu um soco e fiquei com um coração. Muito fraco mesmo. Se eu estivesse lá, eu já teria queimado esses monstros. Aí que tá o problema. Realmente, essa caverna era muito congelada. Muito mais que a casa do geladinho. Meus poderes de lábios estavam quase que inativos. Só estava servindo pra eu não congelar mesmo e morrer de frio. Ai, ai. Agora eu sei o que vai acontecer. Para de spoiler, geladinho. O quê? O quê? Conta logo. Tá bom. Então esse monstro da neve tava chegando na minha direção. Pronto pra me derrotar. Eu estava quase congelando e comi o coração. E quando ele foi dar o golpe final... Tcharam! O herói aparece. Para de dar spoiler. Já falei. Agora já foi. Pois é. Foi nesse momento que vi outra coisa feia. O geladinho. Ele simplesmente entrou na frente e... Ah! Sopro de gelo. O que é isso? Meu Deus, outro monstro. O bicho de gelo que congelou o outro. Ai! Onde eu vim parar? Ei, pode parar. Primeiro, quem é você? Segundo, eu acabei de salvar a sua vida. E terceiro, o que você está fazendo aqui? Oi, coisa estranha toda azul de gelo. Pera, você é de gelo? Sou sim. O que tem? De nada por salvar a sua vida, por sinal. Ah, valeu. Aquele bicho ia me matar. Deu pra ver. Ah, falando nisso, aqui é a lendária caverna congelada de diamantes? Eu estava aqui pensando. Como ainda você não foi nas principais lotes de brinquedos e adquiriu já o seu boneco do Lopper. Olha isso, cara. Ele é articulado. Tem um pequenininho. Olha que incrível. Super legal. Adquira já o seu Lopeira Baranera. É sim. Só não achei diamantes até agora. Espera. Você também está aqui procurando diamantes? Não, não. Estou procurando o meu pet. É um bichinho fofo de gelo. Perdi ele há uns dias. E ainda não achou ele? Não. Só achei o que não presta aqui. Ah, sim. Entendo. Eu também não achei nada de diamante ainda. Pera aí. Você não está falando de mim não, né? Ha, claro que não. Ah, enfim. Eu posso ajudar a achar seu pet e você ajudar a achar os diamantes. Isso vai ser uma boa ideia, mas acho que vai ser mais difícil acharmos a saída desse lugar. Porque aqui é gigante e cheio de perigos. Perigoso isso? Fala mais sobre esse assunto. Dá pra você parar de interromper? Agora que a estrela entrou na história? Era o que eu faltava. Se não fosse eu, você estaria naquela caverna até hoje, geladinho. Ah, tá. Se não fosse eu, você teria virado um fós congelado, cara. E teria lá até hoje. Volta pra história. Boa aqui, Webas. Vê se não interrompem agora, hein? Ei, cara de gelo. Qual o seu nome mesmo? Hum, pode me chamar de geladinho. E o seu? Meu nome é Lopers. Ou Lopera Bananeira para os íntimos. Entendi. O bom é que a gente se ajuda. Senão não vamos conseguir escapar dessa caverna. Boa ideia. Vamos achar seu pet e os diamantes depois dar o fora daqui. Vai precisar do seu poder. Aqui tem uma parede de gelo muito grande. E se eu tentar alguma coisa, vou congelar ainda mais. Você que diz ser de lava aí, tenta usar seus poderes nela. Ah, pode deixar comigo. Vou te mostrar o que os elementais de lava e água fazem. E descongelar. Vai! Sente o calor. Se eu soubesse que era tudo isso, eu teria movido o gelo. Aí fiquei com preguiça e pedi para ele descongelar. O que você falou? O que você falou? Não, nada não. Disse que está funcionando. Continua. Estou vendo um buraco. E... Pronto! Uhul! Olha! Ossos no chão! Acho que meu pet passou por aqui. Isso está estranho. Que pet é esse que esse cara está atrás? Ah, não se preocupa. Ele é um pet bem calmo. Só deve estar com fome. Ali, nessa direção, vamos chegar na primeira caverna de diamante. Mas tem muito gelo pela frente. Há três desafios para a gente conseguir até lá. O primeiro, temos que enfrentar um exército de esqueletos de gelo. Acho que gelo com gelo não vai dar muito certo. Você vai ter que cuidar deles. Não vem com essa história não, cara. O lugar é inteiro de gelo. Se for assim, você não vai fazer nada. Ih, a casa caiu. Tá bom. Vou ajudar. Vai. Tenho que fazer de tudo também. Fazer tudo? Você não fez nada ainda. Quem que salvou sua vida? Enfim. Vamos acabar com esse exército de esqueleto logo e passar a primeira etapa para chegar nos diamantes. Ah, congelar! Vamos lá! São muitos, olha o tanto. Queima eles! Toma! Isso deve ter uns 20 aqui ainda. Usa mais lava neles. Está funcionando. Espera aí. Olha um esqueleto mutante. Ele deve ser o chefe. Vou segurar congelando ele. Enquanto isso, vai limpando os esqueletos normais. Boa ideia! Toma! Lava! Todo mundo! Ele é o mais forte de todos. É o líder dos esqueletos. Uma pena que esse líder não vai existir mais. Lava! Toma, esqueleto! Gelo! Congela aí, seu frangote. Funcionou! Boa! Ainda falta dois desafios para chegar nos diamantes. Verdade! É melhor correr. O próximo nível, temos que passar esses pulos. O problema é que está faltando partes do caminho. Acho que vai ser impossível chegar lá em cima sozinho. Muita gente fica preso nessas cavernas. Não tem como escapar dessa parte sozinho. Precisa de duas pessoas. Vocês são dois noobs. Se eu estivesse lá sozinho, eu teria destruído tudo. E passado facilmente. Patéticos! Fica quieto aí, cara. Você seria o primeiro a ser congelado. Vocês conseguiram passar? Claro que sim, Kiwi. Mas foi difícil. Como eu estava dizendo... Eu vou pelo lado esquerdo. O problema é que tudo é de gelo. Isso aqui é escorregadio. Eu não acho, não. Ah, por que será, né? Você é de gelo. Ah, vai. Pula. Pula esse. Pula esse bloco. Tem uma placa de pressão geladinho. Aquilo deve ativar o caminho do seu lado. Eu já vou pulando aqui. Um bloco foi. Consegui. Cheguei aonde está bloqueado. Deixa eu pular mais um. Eu não posso errar agora. E vai. Uhul. Olha. Ativou o bloco aqui na frente. Agora conseguimos passar. Vai. Agora só não consigo continuar, geladinho. Você tem que ativar para eu passar. Vamos ver se ele é bom de parkour. Claro que sou. E vai. Não. Errei. Parece que alguém estava mentindo. Vem logo, cara. Pula tudo de novo. O problema é que eu vou ter que montar um bloco para liberar a passagem para você continuar de novo. Boa. Estou passando de novo. E agora sim. Preciso chegar naquele bloco ali da placa. E... Vai. Pula. Pronto, Loppers. Agora é só você passar. Boa. Vai. Cheguei aqui. Eu também. Conseguimos. Mas ainda falta um desafio para a gente chegar na caverna de diamante. Já posso sentir o cheiro dos diamantes daqui. Eu só quero encontrar meu pet antes que ele cause mais estragos. Peraí. O quê? Você não disse que ele era fofinho e super calmo? Mas ele é mesmo. Desde que ele não fique com fome. Ah, não, cara. Péssimo momento para dizer isso. Enfim. Agora só precisamos passar por esse desafio. O quê? Um policial? Não. Tem um guardião ali na frente. Um monstro bem forte. Que dá vida para não deixar ninguém entrar. Ih, rapaz. O problema é que eu não tenho muito item. Não sei se consigo lutar de novo. Isso é desculpa. Pega aí. Vai. Tenho espada e armadura de gelo aqui. Toma. Aquele deve ser o guardião. Ele é gigante. E não parece ter ponto fraco. Ah, pega ele. Peraí, cara. Qual vai ser o plano? Ah. Tá bom. Agora já foi. Bora. Ah. Ele nem leva dano geladinho. Ah. Não mesmo. Tô batendo. E nada da vida dele diminuir. Será que ele não tem um ponto fraco? Opa, opa. Peraí. Olha nas costas dele. Tem uma espada nas costas dele. Ali parece ser um ponto fraco. Vamos esperar ele atacar. Um distrai ele. E quando ele prender um achado no chão, as costas com a espada vai ficar expostas. E o outro vai e ataca. Boa ideia. Vamos. Ai, ai. Esse dia foi muito doido. Essa estratégia do Lopers funcionou. Fizemos isso três vezes e matamos o monstro guardião em três minutos. Meu Deus. Não dava para esperar para contar essa parte, não? Agora já sei que vocês conseguiram vencer o guardião. Ele quis interromper só porque derrotamos o monstro. Tá se achando. Eu que criei um plano para enfrentar ele e agora ele tá aí. Achando que foi fortão. Fica quieto, Lopers. Todo mundo sabe que eu venci ele sozinho. Você acabou de dizer que a estratégia funcionou e mataram ele juntos. Ah, Lopers Reverso. Assim não dá, meu. Para de atrapalhar a história. Toda hoje. Vai, Lopers. Vai. Continua. Isso, meu. E vê se para de interromper, hein. Mas como eu estava dizendo, depois desse guardião, finalmente chegamos na parte dos diamantes. Agora que esse guarda já era. Será que é aqui que estão os diamantes? Olha, sim. Olha o tanto de diamante. Entra aqui. Meu Deus, eu nunca vi tanto minério em um só lugar. Quanto diamante. Vou encher a mochila e vou ficar rico. Mas tá, Lopers. Ainda precisamos achar meu pet. Não se esqueça. Pode ir indo. Vou pegar meus diamantes aqui. Eu te ajudei. Agora você vai me ajudar hoje. Pode vir. Mas depois eu volto aqui para pegar tudo para mim. Cadê as lutas? Já acabou? Fica quieto, Lopers e Vertus. Espera, cara. Então, voltando. Depois, deu ido geladinho. De um lado para o outro, ouvimos um som assustador. Ouviu isso? O meu pet? Esse som assustador do seu pet? Eu tô saindo daqui. Oxe, geladinho. Cadê seu pet? Eu acho que ele voltou já. Deve ter comido bastante e voltou. Todo esse rola seu para não ter nenhum monstro. Deixa eles terminar. Exato, Kiwi. Que cara chato. Ah, Lopers, mas a história terminou já. Terminou nada, cara. Tem muita coisa. Como eu tava contando... Que bom que ele ainda não tava com fome, né? Senão ele já iria nos devorar. Tá exagerando muito, hein, Lopers. Do nada. Olha o tamanho desses ossos aqui. Mas olha, tem um novo condomínio começando. E você pode ter uma casa todinha pra você, cara. Uma casa de gelo. Seria bom se não fosse fria. Mas se você prefere assim, só compra o terreno e construa uma casa de gelo em breve. Que história chata. Ela é muito legal para o meu gosto. Lopers em verso tá mais chato que o normal. Oi, gente. Cheguei pra história. É... Aninha, a história acabou. Mas senta comigo aqui pra comer uns marshmallows. Ah, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.